Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que bom, né? Fico muito feliz que vocês estejam bem, continuem bem. Vamos pedir para que Deus continue nos abençoando sempre, todos os dias, certo? Que ele traga muita saúde, muita paz, muito amor, certo? E hoje nós vamos ter a nossa aula de arte, certo? E o que nós iremos fazer hoje é um cofrinho com garrafa pet, certo? Materiais que vocês têm acesso, né? Que são materiais bem fáceis, na casa de vocês devem ter. Então vamos ver os materiais, ó. Uma garrafa pet, EVA ou papel de sua preferência, cartolina, papel ofício, papel 40 quilos, papel que você tiver em casa. E uma folha de papel ofício, certo? Que vai fazer os olhinhos, um pedacinho já serve. Cola, tesoura, canetinhas, ok? Pronto. Agora eu vou pedir para que vocês, né? Reúnam todos esses materiais, certo? E vamos começar a nossa aula de arte. Se organizem e quando tiverem com os materiais, né? Vamos iniciar a nossa aula de arte de hoje. Então, até já! Voltamos, né? Agora nós vamos fazer a nossa arte. Bom, vocês vão precisar de uma garrafa pet, cola, vou usar cola de isopor, vou usar canetinha retroprojetora, mas pode ser canetinha normal, só para marcar. Vamos usar régua, certo? Aí vocês podem usar papel ofício para cobrir, se não tiver EVA. Ou então vocês podem também usar cartolina, certo? Pode ser também cartolina. Bom, primeiro passo. Vocês vão pedir uma pessoa da casa de vocês para cortar a garrafa de vocês. Essa garrafa aqui é de dois litros. Ah, tia, mas ela está tão pequena. É porque a tia já cortou, certo? Eu já cortei a garrafa. E já dei uma aparada nela aqui, aparei, certo? Para ela ficar mais regular. Para ela poder encaixar. Vou dizer para vocês a medida da garrafa, da tampa até o final da garrafa, certo? Ela tem em torno aqui, da tampinha até o final, ela tem 24 centímetros, certo? Então você já sabe que tem que cortar e deixar com 24 centímetros. Mas fica a seu critério, porque o tamanho do cofrinho que vai definir é você. Se é uma garrafinha menor, se é uma garrafinha que você quer maior, você é que vai fazer o seu cofrinho. Você pode usar essas medidas que eu estou dando ou não, certo? Apenas não estou mandando a garrafa que você tem. Depois que você cortou e deixou ela desse tamanho, o que é que você vai fazer? Você vai cortar a abertura do cofrinho. Essa abertura, está vendo? Você vai pedir a pessoa que cortou a garrafa, você vai pedir para fazer a abertura também do cofrinho. Eu cortei com a tesoura sem ponta mesmo. Então, você vai amassar a garrafa bem no meio e vai cortar, certo? Fazendo essa abertura aqui, certo? Essa aberturinha que eu fiz, ela tem 4 centímetros, certo? 4 centímetros. Essa parte aqui você encaixa, pronto. Ok? Pronto. A garrafa está resolvida, né? Já cortamos, já fiz a abertura aqui. Agora, a parte que vai cobrir a garrafa. Eu não vou cobrir a garrafa toda. Eu só vou cobrir 14 centímetros, certo? Ela tem 24, o tamanho dela agora. E eu só vou cobrir 14 centímetros, certo? Então, você vai pegar a régua, vai traçar no papelzinho que você vai fazer, certo? Pode ser... Aqui eu fiz um F-A. Você vai marcar 14 centímetros de comprimento, certo? De comprimento. E para cobrir toda essa garrafa, se ela for dessa, nesse formato aqui, tem que ser 34... Pera aí. 35 centímetros para poder cobrir toda a garrafa. Ok? Pronto. Agora, fazer o quê? Está vendo a abertura? Certo? A gente não fez essa abertura? Você vai pegar o seu papel. Eu já tinha marcado aqui. Você vai marcar onde está aqui. Você marca quando você colocar o papel. Certo? Você tem que colocar onde você marcou. Quando você marcar o seu papel, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a sua tesoura. Você marca com a canetinha, certo? Você vai marcar com a canetinha, ó. E você vai cortar. Certo? Só um pouquinho, gente, para ficar um delicadozinho. Ok? Uma pequena aberturazinha. Pronto. Aí você vai ajeitando. Você vai consertando. Certo? Você vai consertando aí, ó. Está aqui, ó. Ó. Certo? Agora, você vai passar cola. Você vai passar cola na sua folhinha que você cortou para cobrir a garrafa. Eu estou usando cola de isopor. Você passa cola. Depois que você passou cola, você pega a sua garrafinha. Você vai colocar essa abertura que você fez. Justamente igual a abertura da garrafa, ó. E agora você vai só... Colando as outras partes, ó. Você vem com a outra parte. Deixa eu colocar mais um pouquinho de cola. Pronto. Você... Sempre verificando se está lá, né? Então, você vem... E vai colando, ó. Se for EVA, você tem que dar uma puxadinha assim, viu? Aperta. Certo? Deixa eu descer só um pouquinho. Só para descer mais um pouquinho, gente, ó. Aí você verifica aqui a abertura. Pronto. Eu... Eu tirei só para... Para a gente ver... Ah, desceu um pouquinho o EVA, viu? Por isso que a tia tirou. Pronto. Ó. Você vai puxando, gente. Você vai ajeitando, modelando, certo? Porque o EVA, você tem que ficar apertando, ó. Pronto, ó. Está aqui a abertura, ó. Está vendo? Pronto. Depois que você fez isso, você cobriu a garrafa, você vai cobrir, você vai fazer o nariz, certo? Como é que você vai fazer o nariz? Você vai pegar a tampa, você vai tirar a tampa e você vai pegar a tampinha, você vai riscar. Você vai usar a tampa como medida. Você vai usar a tampa, vai riscar aqui a tampinha, ó. Vou mostrar para vocês. Pronto, você... Ó, você riscou, aí você vai cortar, certo? Ó. Ok? Aí você vai colar aqui. Mas antes disso, nós também temos que fazer uma tirinha para cobrir aqui a tampinha, certo? Ok? E aí você vai usar a sua régua, a régua para medir, certo? Isso aqui, ok? Eu vou traçar aqui. Bom, deixa eu só mostrar para vocês uma coisa. Ó. Eu vou fazer não só para cobrir toda essa tampinha, tudo isso aqui, mas para cobrir isso aqui também, certo? Deixa eu mostrar aqui. Eu vou cobrir toda essa parte aqui, ó. Certo? Porque se eu cobrir só a tampa, vai ficar aparecendo essa parte azul da garrafa que ficou, da tampa da garrafa que ficou no gargalozinho aqui, ó. Então, deixa eu medir aqui. É um centímetro... Espera aí. Pronto. Quase dois centímetros, certo? Eu vou traçar aqui. Pronto. Aí você vai usar aqui. Gente, ó. Tudo... Tudo depende... É... Da garrafa... Da tampa que você... Da tampa da garrafa que você vai utilizar. Certo? Então, vai depender. Se você utilizar uma garrafa igual a aratia, pronto. Vai ser as mesmas medidas. Mas se você usar uma garrafa diferente, que pode sim, viu? Com certeza pode. Aí, pronto. Vai dar certo mesmo. Pronto. Agora, vamos ver aqui. Eu vou já dizer a vocês a medida disso aqui. Pronto. Tem aqui. Vou falar pra vocês agora, ó. Aqui tem quase dois centímetros. Dois centímetros. E vamos ver a largura disso aqui. Pronto. Dez centímetros e meio. Certo? Pra cobrir toda essa parte aqui. O que a gente vai fazer agora? Colocar cola. Colocamos cola. Vamos lá. Depois que colocou a colinha aqui, ó. Verificar se tá fechadinha. A gente vai fazer isso aqui, ó. Pronto. Segura um pouquinho, viu? Porque pra grudar, vocês sabem que... Quando a gente... Porque, assim, tem muitas pessoas que utilizam pra fazer o artesanato. Elas utilizam cola quente, que é mais fácil pra colar, né? E outros tipos de cola. Tem aquela colazinha de EVA, né? É mais fácil. Eu estou utilizando cola de isopor. Tá? Funciona? Funciona perfeitamente. Só que tem que... Esperar. Um pouquinho, né? Pronto, ó. Depois disso... Eu cobri toda essa parte, tá vendo? Eu não cobri só a tampinha. Foi toda essa partezinha do gargalinho da garrafa, ó. Aí você vai pegar essa outra parte aqui, vai colocar a cola. Certo? E vai colocar aqui. Mostra já. Que ainda está grudando aqui. Ó. Certo? Ok? Pronto. Depois que você cobriu a tampa, isso aqui, pronto. Eu vou deixar secando um pouquinho. Vai ficar aí secando um pouquinho, ok? Aí você vai fazer o quê? Gente, olha aqui. Aqui, esses rolinhos aqui que eu fiz, de EVA, ó. São rolinhos que vai ser os pezinhos do porquinho. Certo? Ó. Fiz quatro. Como é que faz isso? A medida é quanto? É nove centímetros, certo? Você vai cortar nove centímetros. Eu vou fazer aqui no papel ofício. Você vai fazer nove centímetros. Ok? Marca aqui nove. Certo? E... Três centímetros. Pronto. Aí você vai marcar, arriscar. Vou mostrar pra vocês. Ó. Foi o que a tia fez. Ó. Pra fazer esses rolinhos. Aqui tem nove centímetros. E de comprimento tem três centímetros. Certo? Pra fazer esses rolinhos aqui. Aí você corta. Ó. Você vai passar cola. Você passa cola. Ó. E você vai enrolar. Certo? Ó. Você vai sair enrolando aqui. Pronto. Aqui nesse caso. Como eu fiz com papel ofício. Você percebe que ficou fininho, né? Então. Tem que ser maior. Porque o EVA. Ele já é grossinho, ó. No EVA. São nove centímetros. E quatro centímetros. Certo? Só que no papel. Vai ter que ser um pouquinho maior. Os quatro centímetros. Continua. Certo? Quatro centímetros de comprimento. Aí você aumenta. Vamos... Vamos fazer o seguinte. Se você estiver fazendo com papel. Se for no EVA. É nove centímetros. Certo? A largura. E quatro centímetros o comprimento. Se for no papel ofício. Vamos fazer aqui. Essa tira todinha aqui, ó. Do ofício. Tem o que aqui? Pronto. Vinte e um centímetros. Aí você vê a espessura que você quer. Certo? Você vai decidir. Aí você vai... Coloca cola. Você vai enrolando, ó. Mostra já aqui. Pera aí. Pronto, ó. Porque esse papel ofício, ele é... Ele é bem mais fininho. Pronto, gente, ó. Já ficou melhor. Tá vendo? Quem vai decidir a espessura são vocês. Se for no EVA, nove centímetros. Nove por quatro, né? E se for no papel ofício, que é fininho, você já aumenta. Certo? Quatro centímetros de comprimento. E a largura você coloca vinte e um centímetros ou mais. Né? Pra ficar mais grossinho. Certo? E na cartolina também. Coloca a medida maior. Ok? Entenderam, né? Ótimo. Então, pronto. Aí vocês vão fazer quatro rolinhos desse. Da cor que você cobriu o corpinho dele. Do porquinho. Certo? Pronto. Depois que você fez isso, nós vamos fazer agora, ó. Vou mostrar pra vocês. O nariz. Eu vou usar aqui uma caneta retroprojetora. Preta. Pra fazer aqui. O nariz do porquinho. Peraí, eu mostro já. Peraí, gente. Pronto, ó. O que a gente já fez aqui, ó. O nariz do porquinho. Certo? Ó. E as orelhinhas? Bom, as orelhinhas... Como é que a gente vai fazer essas orelhinhas? Eu fiz dois corações. Pra ser as orelhinhas. Só que a gente vai colocar eles assim, ó. Deitadinha, ó. As orelhinhas assim. Certo? Vamos colar. Bom, a orelhinha... Em formato de coração. Você faz dois corações. Certo? Pronto. Aí vamos colocá-la. Colocar as orelhinhas aqui. Mostra já como é que ficou isso. Tem que segurar um pouquinho, gente. Porque aqui tá mais difícil pra grudar. Porque eu tô... Porque ela tá assim, pezinha, né? Aí tem que segurar mesmo. Mas eu mostro já como é que vai ficar. Certo? Os meus dedos estão cheios de cola. Tá? Já me ajuda. Mostra já, meninas. Ó. Olha, gente. Desse jeitinho, ó. Certo? Certo? Agora nós vamos fazer os olhinhos. Ok? Os olhinhos vocês vão fazer... Pegar um pedacinho de papel ofício. Vão dobrar ao meio esse pedacinho. E vão fazer um círculo. Certo? Assim, não tem medida pra fazer isso aqui. Porque é muito pequenininho, né? Você pode. Se você tiver alguma coisa arredondada, muito pequenininho. Pode ser. Ó. Certo? Aí a gente vai colar esses olhinhos. Passar cola. Vamos lá pegar aqui. Colocar a cola no outro. Certo? Ó. Tá vendo? Aí você vai pegar a sua canetinha. E vai fazer o... Mostra já. A bolinha preta, né? O olho. Pronto, meninos. A tia fez. Certo? Depois disso, ó. Você fez as orelhinhas. Os olhinhos. Nariz. O porquinho. Agora você vai colar os pezinhos. Certo? Deixa eu ver aqui. Vamos deixar aqui. A tia vai colocar... Colocando logo a cola aqui. Pra ir secando um pouquinho. Ó. Ó. Pronto. Pronto. Certo? Ó. Certo? Tem que segurar. Segura um pouquinho, ó. Deixa eu colocar mais um pouquinho de cola. Tem que segurar. Tem que deixar assim, ó, senão vai cair. Só porque eu quero ver a distância do outro. Pronto. Aí você vai pegar o outro, vai colar do mesmo jeitinho. Esses dois, pra poder colocar esses aqui, né? Já caiu, tem que esperar mesmo. Você espera um pouquinho. Deixa eu ver se dá pra ficar assim um pouquinho. Pronto. Tá faltando só uma coisa. Vamos deixar secar esses dois, pra gente poder colocar isso, pra não cair de novo. Certo? Vou botar mais um pouquinho de cola. Vou deixar aqui secando um pouquinho. Tá faltando, sabe o quê? Ó, o rabinho do porco. Como é que faz o rabinho do porco? Você vai fazer o quê? Você vai fazer um círculo. Ó, vou mostrar pra vocês. Eu tô usando aqui, ó. Vou usar essa medidazinha aqui, ó. Ó. Essa medida aqui, pra fazer o círculo. Ó. Fiz o círculo. A gente corta aqui o círculo. Depois que você cortou o círculo, aí você vai cortando, tipo assim, em um espiralzinho, ó. 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 Estão vendo como é que fica, ó? Ó. Ó. Certo? Entenderam? Pronto. Eu usei isso aqui como medida do durex, ó. Tá aqui, ó. Rabinho dele. Aí você pode fazer o tamanho que você quiser. Depende do círculo que você fizer. Certo? Ó. Ok? Pronto. Agora aqui, é paciência. Certo? 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 Pra colar, grudar esses pés em um pouquinho. Ok? Vamos ver se isso dá pra grudar os outros. Sempre que os outros caem. Pronto. 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 Se você colocar cola e deixar secar um pouquinho, se for cola de isopor, fica assim, gente, ó. Pronto. 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 Depois disso, você vai colocar o rabinho. Deixa eu só... Vou colocar aqui cola no rabinho, né? Aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Certo, vamos lá. Você cola aqui, o rabinho, ó. Deixa secar, depois que secar, você dá uma puxadinha no rabinho, viu? Mostra o chato, deixa eu ver só aqui os pés. Minha preocupação com esses pés, pra que eles não caiam. Aí você vem com o rabinho cola. Pronto, ó. Certo, ó. Aqui o rabinho, ó. E os pés, minhas? Os pés, minhas, você tem que deixar secar mais, certo? Quando o rabinho secar, você dá mais uma puxadinha nele, pra ficar mais... Pronto, minhas. E aí o nosso cofrinho tá pronto. Aí, assim, vocês tem que ter paciência pra deixar secar. Certo? Aqui a tia tá fazendo e não tem, assim, o tempo pra deixar secar, né? Eu tenho que ir fazendo e mostrando pra vocês, né? Então, vocês não, vocês vão ter mais tempo pra você deixar o seu porquinho secando, ó. Pronto. Fizemos o nariz, os olhinhos, as orelhas no formato de coração, a abertura, ó, pra colocar a moeda, certo? Os pezinhos e o rabinho dele. Ó, pronto. Aí quando você puxa, ó. Ainda tá secando. Pronto, meninos. É isso. Esse aqui é o nosso porquinho, nosso cofrinho, certo? O formato de porquinho. Espero que tenham gostado, certo? E que vocês façam a arte de vocês. Quando vocês colarem tudo, aí vocês vão dar uma olhada, ver o que é que tem que ser refeito, o que é que vocês têm que consertar, certo? Mas tá aqui o nosso porquinho. Se o porquinho ficar tudo, você pode girar ele, ó, e ajeitar aqui, ó. Certo? Gostaram? Pronto. Beijos pra vocês. Essa aqui foi a nossa atividade de arte. Espero que tenham gostado, viu?